Olá, gente! Olha que lindeza, gente! Ela é muito negra mesmo! Olha a perfeição! Olha a perfeição, gente! Que lindeza! Super negra! E aí, quem achou linda essa coisa maravilhosa, gente? Aí, eu tirei do sol, tá, gente? Tirei do sol. Ele vai tomar sol aqui, sol da manhã, um pouco, até umas 9, 10 horas. Depois não vai tomar mais sol, senão desvolta rápido a cor, a cor escura. Mas olha que lindeza, gente! Vou chegar bem de perto. Aqui é já se dá viver de plantas. Aproveita e segue a gente para mais dicas. E olhem essa negra perfeição. Olha que lindeza, gente!